A palavra de vida eterna, Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, entrar e sair, entrar no reino de Deus, entrar numa casa. Esse jogo é muito interessante, porque o advento nos faz celebrar a vinda de Jesus. Ele chega e ao mesmo tempo ele faz dessa entrada nossa no reino dos céus. O acolhimento de Jesus que vem, não é simplesmente fazer festa ou enfeitar nossa casa para o Natal. O acolhimento a Jesus significa construir a casa da nossa vida, sobre a rocha da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e buscando a vontade do Pai. Quem faz isso, então prepara a sua casa para a vinda do Senhor. É a palavra de vida eterna.